Sou a Luciana, sou professora do curso de Ciências Biológicas, sou orientadora da Aline e da Tatiana no trabalho de identificação de monolófitas na Serra do Japi e gostaria de contar um pouco da minha história, que eu fui aluna do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, iniciei aqui em 2005 e em meados de 2008 a professora Valéria Leite Aranha, ela fundou o Núcleo de Iniciação Científica Treni e essa ideia partiu do anseio nosso de fazer pesquisa e como eu sou da cidade de Cabreúva, onde nós temos a nossa querida Serra do Japi, ela abraçou essa ideia e nos levou para campo, para estudar tudo o que tinha lá. Então, na condição de aluna, em 2008, eu fiz o mapeamento das nascentes da Serra do Japi, daí, na sequência, eu me formei, fui embora para o Instituto de Botânica e aí eu retornei, né, hoje como docente aqui do curso. O SEUNS, primeiro que ele colocou, né, isso a gente tem que levar o mérito à coordenadora, né, que colocou os alunos em campo e aí a instituição em si, ela auxiliou com os laboratórios. Então, todo o material de pesquisa, ele foi coletado ao longo das trilhas e aí ele foi armazenado, transportado até aqui o laboratório. Então, o SEUNSP, ele deu todo o suporte físico para que elas conduzissem a pesquisa. As meninas percorreram as trilhas, coletaram o material, esse material ele foi armazenado e imediatamente trouxeram aqui no laboratório, né. Vale a pena ressaltar que o Laboratório de Botânica e de Zoologia, agora em 2018, ele foi equipado com materiais bons, por exemplo, ótimos microscópios e foi o que possibilitou a identificação dessas espécies. Então, o recurso tecnológico que nós temos aqui, ele nos deu, né, um grande apoio para que essa pesquisa, de fato, se concretizasse. Bom, essa daqui é uma espécie, é a Neo Black no Brasiliense. Ela é comum em beiras de lagos e ao longo de trilha. Uma das características delas são os soros, que ficam ao longo da nervura central. O soros é uma estrutura de reprodução. Esse aqui é um grupo de alçófila cetosa. Tem cinco indivíduos, é uma espécie arbórea, ela possui espinhos no caule e alguns tricomas. Tricomas são como se fossem pelos, também no caule. Aqui temos um báculo, que é um indivíduo jovem dessa mesma planta. Ela tem um porte grande, atinge vários metros de altura. E essa daqui tem mais ou menos uns três metros já. Provavelmente ela vai crescer muito mais. Qual foi a coisa mais interessante do seu tese? O mais interessante é o número de espécies ocorrentes nesse pequeno fragmento, porque não é um grande fragmento, e o que isso demonstra, que é que ele está bem conservado. Como que você caiu nesse caminho da botânica? Foi mais, como que eu posso dizer, a paixão da minha professora pela botânica que me contagiou. Então ela ensinou com tanto prazer, com tanta alegria, que me contagiou. E eu passei a gostar. Eu gosto muito de natureza, de conservação. Então acho que esse foi um dos principais motivos de eu ter escolhido a biologia. O que você decidiu fazer? Porque eu sempre gostei de mato, animais, e eu gosto da vida. E biologia é o estudo da vida. Então ela engloba desde aquela vida pequena até uma grande. E ela dá a importância devida a esses animais, a essas plantas, fungos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto